Foi realizada hoje pelo Sistema Único de Segurança Pública, que reúne polícias de todo o país, a quarta mega-operação contra o tráfico de drogas em escolas de 26 estados, mais o Distrito Federal. A coletiva central foi na sede do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, o diretor-geral da Polícia de São Paulo, Paulo Alfonso Bicudo, e o chefe da polícia do Rio Grande do Sul, Emerson Wendt, fizeram um balanço da operação. Até o horário do almoço, 166 pessoas tinham sido presas nas imediações de escolas de 26 estados, mais o Distrito Federal. Foram apreendidos mais de 700 quilos de maconha e mais de 300 de cocaína. Três em cada quatro que estão dentro dos tempos jornais são jovens, periferia, negros, pardos, com baixa escolaridade, com pouca renda, com família desestruturada, que vai lá para dentro. Tem que fazer o juramento para poder sobreviver e quando ele volta para a rua, ele passa, por exemplo, a exercer papéis como esse que foi dito aqui pelo Emerson, que é exatamente do varejo. Em São Paulo, a maior apreensão foi de um lote de 4 mil pinos de crack que estavam próximos a duas escolas públicas de Jundiaí, no interior do estado. A mega-operação Anjos da Lei é a quarta do ano em conjunto com as polícias de todos os estados e a primeira com foco em drogas nas escolas. Cerca de 1.600 agentes participaram das prisões, algumas em flagrante, outras por meio de investigações. A maioria da venda de drogas é fora do ambiente escolar, mas também tem casos de venda dentro das escolas, principalmente públicas e privadas. E aí, dependendo do tipo de escola, ou seja, onde ela está localizada, aí também varia a questão da droga. Durante a coletiva, o ministro Raul Jungmann disse que a operação de hoje continua nos próximos dias e semanas, principalmente no trabalho de prevenção e campanhas nas escolas. Ele também confirmou que praticamente toda a droga apreendida hoje tem origem e relação com as mais de 70 facções criminosas que, segundo ele, atuam em todo o Brasil. Grande parte dos seus líderes estejam presos, eles continuam de dentro do sistema prisional comandando o crime nas ruas. Amplamente você vê uma divisão de trabalho, onde a produção de drogas, sobretudo, está lá fora, o consumo, em grande medida, está aqui dentro. E as facções criminosas se nacionalizaram, internacionalizaram e globalizaram a essa altura. E isso, evidentemente, implica num grande mercado de varejo.